Oi, gurias e guris, tudo bem, amores? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu planner, vai ser um tour pelo meu planner Vocês estavam muito curiosos pra ver o meu planner, eu sei que estão Então, vim trazer um tour sobre ele, mostrar tudo pra vocês As divisórias, onde eu comprei, enfim Quero mesmo que vocês saibam, porque eu sei que vocês gostam do tipo de vídeo de produtividade Então pra quem curte esse tipo de vídeo, já vai deixando um like aqui embaixo Nega, se inscreve, gurinha, aqui no canal pra eu não perder nada que rola por aqui Não esquece de ativar o sininho pra eu não perder os vídeos E chama suas amigas, manda todo mundo pra cá Aproveita e me segue lá no Instagram, guria, para de ser boba Vem, meu amor, vem conhecer meu planner, roda a vinheta Gente, esse aqui é meu planner, tá? Good Ideas Star Here Planner 2019 Ele vem com essa cordinha aqui, muito bom pra gente conseguir fechar ele E não cair nada aqui de dentro Ele é da Tilibra, e eu comprei ele na Cepal, ali na Zenha Tá? Foi ali que eu comprei Ele é de 80 folhas O interior dele é assim, rosinha, lindo E é bem do tipo que eu queria Agora a gente abre a primeira página que a gente tem Tem esse quadriculado lindo, lindo, lindo E aqui tem Important Things Here Que é tipo, coloque as coisas mais importantes aqui Tipo, folhas, documentos, enfim O que tu quiser colocar aqui Aqui é outra divisória que ele também tem pra colocar coisas E aqui é uma das minhas partes favoritas A gente tem muitos adesivos Importante, let's go, love, yes, let's this Gente, tem tudo Sim, final de semana E aí tu consegue personalizar Tem etiquetas à parte também Pra gente conseguir personalizar E a gente virando aqui Tem uma folha de início normal Aqui nessa folha eu já preenchi meus dados pessoais Tá? Não vou entrar em detalhes Mas tem aqui como preencher Teu nome, e-mail, RG Tudo, gente Os dados pessoais de cada um Aqui A gente tem um calendário geral Da visão de todo ano, ó Desde janeiro até dezembro Com os feriados Tudo atualizado É uma visão geral Assim como qualquer agenda teria E aqui A gente tem O calendário de 2020 também Isso aqui que eu achei muito legal Tem todos os feriados internacionais Caso tu for viajar Enfim Acho que isso te ajuda muito Tem da Argentina Da Colômbia Da Costa Rica Do Equador Do Chile Da Bolívia E aqui tem mais países Aqui também tem mais feriados internacionais E aqui Começa o nosso Planner Aqui tem um espacinho Pra gente fazer nossas anotações Diárias Enfim Anotações No modo geral E aqui começa O Planner Que eu achei o máximo, gente Aqui tem a visão Um dos meses, tá? Até o final do ano Mas que daí tu pode colocar O que tu pretende fazer em cada mês De forma aleatória, tá? Por exemplo Em janeiro eu tenho Sei lá Eu tenho academia Tenho um trabalho pra fazer Em abril começam as provas E em novembro eu tenho aniversário Enfim Tu coloca os teus compromissos De mês a mês Aí virando a página A gente tem O que eu mais amei Que é essa parte aqui, ó A gente tem dia da semana Tá? Em formato de calendário E olha esse design, gente Coisa mais linda Do mundo É muito fofo Aí tem janeiro Aí tem segunda Terça, quarta, quinta Sexta, sábado E domingo Uns diazinhos, assim Aí tu pode colocar em cada dia O que tu tem pra fazer E logo aqui do ladinho A gente tem As nossas prioridades Da semana E as anotações Pra gente conseguir colocar extras Aí o que eu mais achei legal É que ele é muito completo Aqui tem dia 31 de dezembro De 2018, né? Que a gente começa a se programar E aí Porque é o início da semana Aí depois tem E aqui embaixo a gente tem Novamente Prioridades E This Week Que é coisa pra fazer Durante a semana Aqui a gente tem também Motações E já colei minha figurinha aqui Porque eu sou dessas, né? Não me aguentei Vou mostrar os próximos meses Pra vocês verem O lado de mês em mês Ele é bem básico Ele não tem nenhuma divisória Aqui é o final de janeiro E aqui o início de fevereiro Vocês viram, né? Ele não tem nenhuma divisória Isso eu achei legal Porque ele é um planner Básico Não tem muito frufru É um planner objetivo, entendeu? E ao mesmo tempo Ele tem um design bom Só que não polui E esse é o meu problema Eu não gosto de design de planners Que poluam Porque eu tenho dificuldade De prestar atenção Então dica pra ti Se você tem dificuldade Em prestar atenção No que tu tá fazendo Procura optar por planners Que não poluam a visão Que não tenham muitas coisas Nas páginas Que sejam mais fáceis De conseguir manter o foco Aí eu vou lá pro final Pra vocês verem O que a gente tem Dezembro e janeiro de 2020 Tem até janeiro de 2020 Aí aqui tem anotações Pra gente fazer extras E tem várias páginas De anotações Pra gente conseguir fazer E finalizamos o planner Com essa página dura E a capinha Com essas duas Partezinhas E é isso, gente Como ele é muito básico Mas ao mesmo tempo Ele tem um charme Eu vou assim personalizar Talvez eu coloque Atiquetinhas Vou colocar figurinhas Vou marcar texto Enfim, gente Eu vou personalizar O meu planner Depois eu mostro Pra vocês, se quiserem Como ele ficou personalizado Só pedir aqui embaixo Tá bom? Vou fazer um planner também Semanal Mas eu vou criar Um planner semanal Vou ver se eu baixo Algum template na internet E crio por cima Ou criar mesmo Um meu próprio Quem sabe Até desmanebilizar Não sei, tá? É uma dica Não sei se vocês Iriam se interessar Mas, gente O planner é esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver Porque ele é bem simples Mas ele é bem lindo, né? Fala sério Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Amei gravar Amei mostrar meu planner Pra vocês E contem aqui dicas Pra organizar Se vocês tiverem E é isso Vejam mais vídeos de organização Vou deixar uma playlist Aqui do lado E tu vai lá assistir, tá bom? Me conta depois o que achou Um grande beijo E a gente se vê No próximo vídeo Não esquece, viu? Tchau E aí